E este Ver Mais começa com música, mas nós não vamos só ouvir música, vamos conversar sobre todos os benefícios que ela traz. A musicoterapia é usada em muitos tratamentos, como num caso que você vai conhecer agora. E agora pra Tia Mayra? Pra Tia Mayra agora? Boa tarde Tia Mayra, como vai? Como vai? Boa tarde Tia Mayra, como vai? Como vai? O Cristian vai assim? Vai bem? Vamos falar, ó. Legal. 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 Vamos tocar nesse? Então toca nesse. É, o Cristian ficou na PAI até os quatro anos, teve atendimento de fono físio, então ele ganhou alta e entrou no ensino regular, no CEIM, né, depois foi para a escola, ele está no segundo ano. Ele estava com acompanhamento da fono, mas ele foi suspenso pelo município, mas ele tem uma perca auditiva severa do ouvido direito, então é o que dizem que ele deu uma atrasada, assim, mas no mais ele é bem tranquilo. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Agora você. Vem então, vem comigo. Vem aqui comigo. Isso. Mão na cabeça, então. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Olha que legal. Eu achei ideal para ele, porque ele gostava muito de música e tinha algumas coisas para trabalhar com ele e foi que eu entrei em contato com a Mayra. Dó, olha o bocão, Christian. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Faz três meses que ele está em atendimento e eu percebi que ele está mais tranquilo, ele presta mais atenção e agora eu vou trabalhar um pouquinho ele e o público, que é o som mais alto que a Mayra está me ajudando a trabalhar. Então vai lá. De novo. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata. Ela tem é cascadura. Ela tem é cascadura. Ela tem é cascadura. A barata sempre diz que viaja de avião. É mentira da barata. Ela vai é de fusão. Ela vai é de fusão. Ela vai é de fusão. Um, dois, três e... Tchau, tchau. Foi? Tá. Legal. Volto outra hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Volto outra hora. Tchau.